... para o campeonato que recebeu pelo meio Terence, soltou por elevação, Rômulo foi para a área, no meio da área, Fornari descarregou, ela sobrou de primeira! Olha o gol aí! Olha o gol aí! Terence! Gol! Gol, furacão, no campeonato paranaense, El Rey Terence, uma boa jogada, não é atrapalhado o sistema defensivo do Azulis, mas agora bateu o cabeça, o lançamento, a bola desviada, sobrou, daí a entradinha da grande área, Davi Terence, deu uma cacetada, a rasteirinha, a bola nem foi tão forte, caiu o goleiro Fabrício, sobra a foto, Davi Terence!